Olá pessoal, então voltamos aqui para fazer mais um vídeo e esse aqui nós vamos mostrar um pilar depois de desformado, esse pilar nós mostramos a forma dele, a confecção, mostramos a concretagem dele tudo e agora nós vamos mostrar ele desformado como ficou, ok? Aqui pessoal mostrando aqui a desforma daquele pilar né, os meninos estão desformando ali né, eu vou mostrar a vocês como ele ficou, aqui né, acabou de tirar a forma né, vocês podem ver que o pilar ficou todo concretadinho né, então né, quando a gente faz aquele travamento no pilar né, faz aquele retorno, aquele reforço, aquela coisa toda, para vocês verem como fica esse pilar todo, o concreto é todo uniforme né, todo concretadinho né, foi todo vibrado, vocês podem ver que ele ficou 100% esse pilar, esse é um pilar de 30 por 53, por 100%, 30, aqui ó, 53 centímetros, 53 centímetros, todo uniforme ficou, todo bem concretado ok, fizemos um travamento bom, então, primeiro né, você pode ver que ele, você pode ver que ele fica 100% concreto, então né, esse era o vídeo que nós estávamos fazendo, para mostrar esse pilar já concretado né, mostramos aqui, ele está pronto, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.